Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur Igreja e eu estou aqui para te convidar para a live que eu farei com a Fortix no dia 7 de novembro, a partir das 18 horas, com tudo o que eu vi no Web Summit edição 2022. Como você sabe, o Web Summit acontece lá em Portugal, em Lisboa, é um dos principais eventos do mundo sobre tendências, tecnologia e inovação. Eu estarei lá e no dia 7 eu te conto tudo o que eu vi de mais importante. Então, marca aí na agenda, nos vemos na live do dia 7 de novembro. Até lá!